O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo Regional Campinas, realizou o primeiro encontro de negócios em Mojiguassu, no SESI. O encontro teve como objetivo ampliar oportunidades para a geração de negócios entre as empresas presentes dentro do contexto do desenvolvimento econômico regional. O evento, aberto às empresas da região, contou com grande adesão e teve o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mojiguassu, Prefeitura Municipal e SESI. Durante cerca de quatro horas, os representantes das empresas puderam apresentar seus produtos em rodas de conversa e trocar experiências em diferentes áreas de atuação. Para José Rubens de Carvalho, o Rubinho, presidente da associação, iniciativas como essa oferecem boas oportunidades de negócio. É de suma importância para o município de Mojiguassu e para a nossa sociedade, para a nossa economia, esses eventos. Essa parceria, a Associação Comercial, SESI, SENAI, Siesp, SEBRAE e as empresas trazem inovações, trazem ideias. E essa rodada de negócio faz com que as empresas troquem entre si ideias de inovação, novidades, dificuldades e isso entrelaça todas as necessidades do município e as necessidades do desenvolvimento, envolvendo prefeitura. Para Mojiguassu, que venha a esses e muito mais, porque é de uma importância enorme. A opinião é compartilhada pelo vice-prefeito, o major Marcos Tucumantel. Mojiguassu é a capital da região, a cidade mais importante e nós queremos sempre que ela esteja em desenvolvimento para que possa gerar empregos, renda para o município e qualidade de vida para a nossa população. Segundo os organizadores, o formato do encontro de negócios permite a ampliação do networking entre os presentes e coloca as empresas em evidência durante todo o evento gerando visibilidade para elas e grande possibilidade de incrementar negócios e conhecer novos fornecedores como explica Ayrton Tadeu Siste, gerente de produtos e negócios do Ciesp. Nós estamos aqui praticamente com mais de 60 empresas participando do evento e nós temos todos os tipos de ramo de atividade nós temos indústria, serviço, comércio Então nesse momento, como todos vão se conversar vai surgir N situações de negócios entre eles porque aqui eu tenho certeza, por ser um evento da região as pessoas vão encontrar fornecedores que eles desconheciam não tinham aqui Hoje, com esse evento, eles vão se conhecer e vão poder comprar e vender um para o outro E às vezes, pelas situações, muitas vezes a empresa acaba comprando algum produto de fora, de outro estado E esse evento vem proporcionar isso Todo mundo se conhecer No final, eles vão receber um book completo de todos que estão aqui para poder fazer reunião posteriormente ao evento nosso aqui Essa é a ideia